Oi gente linda, tudo bem com vocês? Meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Hoje dia 23 de dezembro, Brasil, estamos iniciando um vlog maravilhoso pra vocês, bem realidade mesmo, bem vida real, né Sofia? Cadê a Sofia? Gente, não repara isso aqui não, tá bom gente? Ainda vou dar um talento em mim, tá? Esse vai ser o vlog do Natal, hoje dia 23, já vou começar o vlog hoje, por quê? Porque precisamos dar um talento aqui nessa casa, como vocês podem ver a gente tá uma zona, precisa entrar uma zona aqui. Então vamos começar por onde? Pela faxina, né? Então hoje eu vou dar uma faxina aqui em casa, né? Vou mostrando pra vocês um pouco, né, da faxina, que eu sei que vocês gostam. Também hoje teremos o quê? Comprei um lustre, amores, lá no braço, pra pôr aqui, ó, em cima da minha mesa de jantar. Então o Rafa Tchel já tá ali, ó, junto com o Pedro. Fala oi, amor. Oi. A gente tem vergonha, né? Então vamos instalar o lustre hoje, né, amor? Ó, gente, não é uma bagunça a casa, meu Deus do céu. Mas vai dar tudo certo. No final do dia vai tá top, né? Vamos lá. Tchau. 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 Gente, pendente instalado com sucesso. Vou ascender aqui pra vocês verem como é que ele fica aceso. Ó, que lindo que ficou. Nossa, ficou muito lindo, né? Tem que centralizar a mesa certinha, né? Mas tá bom. Achei que ficou muito lindo, super combinou aqui com a nossa cozinha, né? Vocês já conhecem a nossa cozinha. E como foi a escolha desse lustre? Eu não queria nada muito chamativo, né? Que chamasse a atenção somente pro lustre, né? Eu queria que casasse, que fosse algo discreto aqui pra cozinha, né? Então foi por esse motivo que eu escolhi este pendente, né? Ele não precisa pôr lâmpada, né? Ele já tem um LED embutido nele. Fica maravilhoso e já economiza aquelas lâmpadas, não é mesmo? Eu pesquisei vários modelos, mas este aqui foi o que eu mais me interessei. Eu fiquei em dúvida entre aqueles de... Parece um porco espinho, sabe, gente? Mas eu falei, cara, eu vou enjoar aquele LED. É um LED que tá na moda agora, né? Que logo vai sair da moda. Esse já é um pendente mais clean, né? É atemporal, acredito eu. Que dificilmente irei enjoar dele, né? Ele tem a luz quente, o restante da cozinha é a luz fria. Deixa eu acender aqui. Ó, luz fria. Ali também acende, mas é do outro lado. Também é luz fria. Ai, gente, eu amei. Aí eu preciso dar a ajuda de vocês. Ignora aquela baguncinha ali que eu ainda tô finalizando o banheiro. Bom, tá faltando alguma coisa atrás da mesa, né? Pensei em quê? Em um espelho, né? Porém, gente, a gente tem que pensar em qual imagem que o espelho vai refletir, né? E aí, vai refletir o quê? Isso aqui, ó. Vai ser essa imagem que vai refletir. Se tiver bagunça lá na pia, louça suja, vai mostrar, né? Aqui no espelho. Então, eu não sei se é vantagem colocar um espelho ali atrás da mesa. Pensei em quadros, tá? Tô super em dúvida entre dois modelinhos de quadros. Eu vou deixar pra vocês um que eu vi lá no Braz. Nossa, gente, eu acho que esse modelinho vai ficar bem bonito. Tá? Vou deixar passando pra vocês. Aí, vocês me falam, deixam pra mim as suas opiniões, tá? Ou esse preto, ou algum de paisagem, sabe? Pensei em uma paisagem verde, não sei. Pra dar uma cor aqui na cozinha. O que vocês acharam? Deixa aí pra mim nos comentários que vai me ajudar bastante. Ainda falta eu comprar, né, um centro de mesa. Por enquanto, não comprei, porque me falta ali o glamour, né? Deixei aqui uma fruteirinha mesmo, umas manguinhas aqui pra dar uma cor. Deixa eu acender aqui a cozinha. E assim ficou, gente. Hoje eu consegui dar uma geral somente aqui na cozinha e no banheiro, né? Foi o que eu consegui hoje. Lavei aquele quintal ali. Amanhã, vou pra sala. Oi, gente linda. Hoje já é outro dia. Ontem eu não consegui finalizar com vocês, porque minha bateria acabou. Não consegui nem dar tchau. Bom, mas hoje já é dia 24. Oi, minha mãe. É isso mesmo. Estamos aqui com a Amite. Não, Sofia. Duque. Camite. Cadê a Camite, gente? Oi. Oi, Duque. O que você tá aqui dentro? Engordou. E o Bartolo veio, tá em algum lugar aqui. Gente, o Bartolo não engordou tanto. Olha lá, ele aqui, ó. Vem, Bartolo, pras meninas te verem. Como você engordou? Eduque, você também é foda, hein? Duque, deixa o gato. Deixa o Bartolo. Bom, gente, hoje vamos seguir aqui com a faxina. Ontem eu fiz a faxina da cozinha e do banheiro. E hoje eu vou dar um talento aqui na sala, né? Deixar bem bonita. Nossa, gente do céu. Vocês dois? Vocês dois? Dá pra parar? Vai estourar a cortina aqui. Bate nele, Bartolo. Dá um tapa na cara dele. Dá unhada na cara dele pra ele pegar a mão de ser besta. Bom, agora a gente vai dar um talento aqui na sala, né? Vamos dar uma limpada. Deixar mais decoradinho pro Natal. Vamos subir os presentes pra pôr debaixo da árvore, né? E é isso. Vamos fazer maionese, ó. Acabei de chegar no supermercado. Compramos umas... Esse aqui é meu irmão que trouxe, né? Ele ficou encarregado de comprar as bebidas pro Natal. Comprei umas frutas. Vamos organizar aqui? Vamos fazer maionese, ó. Bom, casa limpa, né? Agora eu vou fazer uma maionese. Fiquei encarregada de fazer a maionese e a sobremesa. A sobremesa eu encomendei, né? De uma moça aqui da minha cidade. Porque fica mais fácil, né, gente? E eu não sou lá muito boa com sobremesas. Mais tarde chega e agora eu vou fazer a maionese. Foi até engraçado. Então eu deixei uma enquete lá no Instagram, né? Pra quem me segue por lá dizer pra mim qual é o segredo das suas maionese, né? Da maionese de cada um. E tipo assim, colocavam coisas tão diferentes. Gente, bacon, eu nunca ouvi falar de colocar bacon na maionese. Creme de leite, outra coisa que é mais. Aí falaram de maçã, né? Maçã tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Uva pasta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que foi o que eu mais achei diferente foi o bacon. Mas não vou colocar bacon, não. Então bora fazer. Você vai tomar? Eu quero te ajudar. Então vai. Na tonta. Deixa aqui pra mim nos comentários qual é o segredo da sua maionese. E se você prefere a batata amassada ou a batata picadinha. E com ou sem uva passa? Com uva passa. Com uva passa. Mas, como a gente não sabe se todo mundo que vai ver gosta de uva passa. A gente optou melhor, optou por não pôr, sabe? Triste, realidade. Eu nem vou comprar também. Nossa, só. E também a maçã. Eu queria colocar a maçã na maionese. Mas não sei se é todo mundo que gosta. Ai, gente. Nossa, fala sério, né? Você gosta de ai, não gosta de isso, não gosta daquilo. Ai, não come. Não come. Né? Não come. Vou colocar sim. Não coloca não. 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 Se inscreva. Se inscreva. Bom, decoração feita. Mesa pronta. Ai, gente. Primeiro Natal aqui na Casa Nova. Nem acredito. Olha só como ficou a minha mesa, gente. Vocês gostaram? Deixem nos comentários se vocês gostaram. Não ficou muito brega, não? Ficou, não? Coloquei, acabei colocando esses festões aqui, né? Pra dar um tchanzinho a mais. Mas não sei, ficou muito brega. Eu acho que ficou bom. Gostaram? Aí, ó. Depois eu vou ligar. Deixa eu ligar uma aqui pra vocês verem como é que é. Coloquei uma velinha, ó. Dentro de um bolzinho de vidro. Aí eu liguei ela. Daqui a pouco eu acendo a outra. Deve ter comprado mais um, né? Ou mais alguns, pelo menos. Gostei, ó. O que vocês acharam? Deu um tchanzinho a mais. Ai, gente. Gostou, Dudu? Tá bonito, Dudu? Muito bom. E coloquei umas frutinhas ali. Né? A minha maionese está na geladeira. E logo chega o restante da comida, né? Minha mãe vai trazer o lagarto. A minha irmã vai trazer as comidinhas veganas. As bebidas estão dentro da geladeira. Os doces também vão chegar. Agora, gente. Vou o quê? Me arrumar, não é mesmo? E aí, Camilhete? Passou o vestido? Então tá. Agora eu vou tomar meu banho. Porque a casa já está pronta. Agora sim, hein, Brasil? Ó. Dei um jeitinho. Dei um talento nas minhas madeixas. Passei uma chapinha. Coloquei um vestido longo. Maravilhoso. Não vai dar pra vocês verem, ó. Rasteirinha douradinha nos pezinhos. Não fiz maquiagem. Na verdade, eu só passei uma máscara de cílios. E coloquei um glossinho. Porque a maioria das... Acho que todas as mulheres que vão vir aqui em casa hoje, né? Da minha família. Minha mãe. Minha cunhada e minha irmã. Não usam maquiagem, sabe? Então achei meio estranho. Só eu estar usando. Então não coloquei. Oi, Sussã. Uma soquizinha de Natal. Hum, que linda! Maravilhosa! Dudu tá ali, né? Você já tinha visto ele. E é isso, gente. Agora é esperar o povo chegar. Vai, gente. Agora é foto. Agora é foto. Toda a família junto. Não vai, Duque. Você não gostou da minha maquiagem? Como que é? Vai, Duque. Senta aí, Duque. Vai, Duque. Ele tá cheirando o pau. Ele tá cheirando o pau. Vai, Duque. Vai, Duque. Vai, Duque. Pera, Duque. Vai, Duque. Ai, vou descer aqui. Tenho que ficar aqui no meu barco. Esconder meu lado na minha bunda aqui, Duque. Ai, Duque. Vem aqui, cachorro. Nós vamos ter sentindo o cheiro, a pau do Duque. Eu tô com ele. É. E aí, vai fazer o cheiro de toma, Dudu. Ai, que pena que eu amo. Olha o peixe. Vai, dois, três. Chegou os primeiros convidados veganinhos. O Fabrício é vegano, né? Estou falando isso, pois temos aqui uma ceia vegana, Brasil. Porque eles trazem a própria ceia. Nossa, você tá tão linda, gente. Minha irmã, gente, minha irmã, maravilhosa. O que você trouxe? Conta pra gente. Trouxemos caponata de berinjela com papas e amêndoas. Tender vegano, é nhoque recheado com tomate seco e um tender vegano com cogumelos e farol. Nossa, tá lindo. Tá lindo. Mas, desculpa, tender vegano, o que seria o tender vegano? O tender vegano, ele é a base de glúten. Ele é a base de glúten, soja, batata e cogumelos. Nossa, mas olhando, parece uma carne. Parece carne, né? Parece. E esse? E aqui é um salpicão maravilhoso, com palmito e um monte de coisa deliciosa. Tudo feito pela dona berinjela. Arrasou! Agora é só esperar a mamãe chegar, né, gente? Tá com uma cara muito boa. Chovei! Maravilhosa! 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 Ela é calminha, então não é a Camila, a Sofia não, não é a Sofia não. Não, não, não é o contrário, é a alça, então é calça, ela é baixinha, calminha, é autoestressada. Ela é baixinha, calminha, morena, então é eu, é eu, é o contrário, é o contrário, então é eu. É a Manita que saiu comigo. A minha amiga secreta, ela tem um gosto muito peculiar. A minha amiga secreta, é peculiar e diferente. Sem muitas delongas. Sem muitas delongas. A minha amiga secreta, ela não liga muito para o Brasil. A minha amiga secreta, ela não liga muito para o Brasil. Ela é a Sofia! É a Sofia! É a Sofia! É! Você sempre vai para a igreja. Sempre vai para a igreja, quem que é? É a mãe! Não, desconsidera o cabeloiro, desconsidera. 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 Viu? Tcherny? 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 Ele tem barba e assim. É a Adriana! É a Adriana! É a Adriana! É a Adriana! Ah, foi o melhor! É uma pessoa estilosa! Carinha dela Carinha dela Dá logo Uma pessoa Que tem Pé pequeno Tá no ela Nossa O pé dela é maior que todo mundo aqui Menos do Pedro Uma pessoa Dedicada Mamãe Ah não, mamãe já foi Pé pequeno É o Bael É o Bael Ah é o Bael Tem o pé pequeno Ah é Própolis É muito Própolis É muito Própolis Que que é isso Não tem agora Não sei É É a pradeira É a pradeira É a pradeira É a mamãe quita É a mamãe quita Eu acho que tem Própolis Eu acho que tem Própolis Ele ficou adiante Eu acho que tá cheio de Própolis aí dentro É a praia 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 É o tijolo Caraca Adriano Caraca Adriano Que figura Que figura Olha É a praia É a praia É a praia É a praia Tadinho Ele já já tem que ira uma maquita Eu vou te dar uma maquita de presença. O que é o outro? O outro é um tijolo. É um tijolo. Você, né? Que forte! Você vê que é terrível? Ele é terrível! É um homem, né? Pode ser a mesma. Dá um sorrisinho pra mostrar o aparelho. O meu amigo secreto, ele é alto. Meu amigo secreto é alto. Eu também sou alto, gente. É onde? É entre os dois aqui, ó. Entre os três, né? É a segunda vez que vocês tiram os dois. No amigo secreto, os amigos também se tiraram. Abre! 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 Você chorou de emoção. É uma camiseta vegana. Não, eu não gostei. Tem uma mão do vinheta? Não. Olha que legal! Olha! Atletico! Vou ter que mostrar aqui. Abre! Abre! Que massa, velho! Gostou? 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 Quem que é esse? Deus! É o rei do rock. É o Deus do rock. É o Deus do rock. Vai, agora é você. Eu trolei de novo. É uma pessoa muito querida. É uma pessoa muito estudiosa. É uma pessoa que me admira muito. Quero ver muito crescendo, estudando, lendo muito. Temos muito conhecimento, muito sabedoria. É uma pessoa muito obediente. É uma pessoa maravilhosa. Eu também. Tá entre quem vocês acham que é? Eu acho que é. Abre ou não é? Eu não é? Eu não é. É uma amiga! É! É trollage também? Abre! 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 Eu te garanto que você vai pirar. A ver se é isso mesmo, que é eletrológico. Ah, é? Boa sorte, mamãe, boa sorte. Boa sorte, Thayla. É, mas tem como colocar fone de ouvido nela? Não, é uma coisa que quer ouvir. Que bosta, que bosta. É difícil! Deu amanhã. Deu amanhã. Ai, ainda sobrou duas pessoas, que bom. Agora é uma pessoa que anda igual a galera do trap, sabe? É o Pedro. É a Davi. É a Davi. É você que tá comendo isso aí. Aí, olha. Abre. Abre. Já saiu. Já, pode. Essa pessoa secreta... Pessoa secreta. Ela é gorda. Gorda? Gorda. É a mãe mesmo. Ela é cheinha, fala. Ela é cheinha. É. Gente, mas... Pedro, foi essa pessoa que você falou pra mim não. Não é possível. Tomo bastante, mas não gosto de doce. Não é possível. É uma pessoa, ela é uma pessoa, ela é um gay. Bem larga. Você curta muito dessa pessoa? É! Você acha que é uma pessoa assim que anda contigo com o bolo e com o bolo? Não. É teu companheiro? É parceiro. É parceiro. É parceiro. É bem magro. Muito magro. Mais magro do que eu. Nada é possível. Então é Davi. O que você acha? Os dois é muito magro. É homem. É a minha parceira. Eu abro, eu abro. Obrigada, Davi. Davi, eu vou... Davi é pra você. Davi é pra você, ó. Nossa, eu tenho a Datinha. É um conjuntinho de skateista. Tchau! Feliz Adão! É tudo que eu nunca pensei que eu poderia encontrar. Coloca tudo na linha. Eu estou em amarelo com seu design. Uh, uh, uh. Coloca tudo na linha. Eu estou em amarelo com seu design. Oi, gente. Hoje já é outro dia. Hoje é dia... Quer dizer... Hoje é mais tarde, né? No caso. Ah, eu não sei, gente. Hoje é dia 25. Natalzão, né? Agora já são quase 9 horas da noite. É... Eu não consegui finalizar ontem com vocês. Porque... A gente curtiu, né, gente? O nosso Natal em família. O pessoal foi embora. A gente limpou a casa. Hoje a gente foi almoçar na casa da minha mãe. Né? O pessoal... Os meus parentes de São João também vieram pra Poço. Almoçou todos pra lá. E cheguei em casa agora. Tomei um banho. Troquei de roupa. E vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Queria agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada. E um ótimo Feliz Natal. Que a gente não esqueça o mais importante, né? Que é a comunhão e o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Né, gente? A gente não pode esquecer disso, né? Que é o mais importante. Ganhar presente é muito bom. Né? Estar junto com quem a gente ama é muito bom. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do nosso Jesus Cristo Salvador. Né, gente? Eu vou finalizar no vídeo aqui. Muito obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo e um Feliz Natal pra vocês. Tchau. 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 Tchau.